Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Diário de Azulino, mais um vlog diário aqui no nosso canal. Desde já eu já agradeço a presença de vocês e vão dando o like nesse vídeo aqui, vão se inscrevendo aqui no canal pra dar uma fortalecida aqui no nosso conteúdo, né? Vídeos diários sobre o CSA repercutindo informações, dando opinião e trazendo muitas informações aqui também pra vocês, tá? No vídeo de hoje, dois assuntos, né? O principal, o novo treinador do CSA, o que tudo indica e outro assunto também, um negócio meio chato da torcida do CSA de ficar importunando em rede social, em tudo que o CSA faz, né? No final a gente fala sobre isso, vamos falar primeiro sobre o Bruno Pivete, que é o que tudo indica, vai ser o treinador do CSA o Emerson Junior tá falando um pouco na rádio, tava acompanhando aqui o que ele falou Então, o que tudo indica mesmo, o Bruno Pivete vai ser realmente o treinador do CSA Um treinador de currículo curto, ele fez a sua estreia como profissional, né? Treinador principal no Vitória no ano passado e esse ano tá na Tombense Na temporada de agora, na Tombense, ele tá fazendo até um bom trabalho Tem boas vitórias, venceu a América, né? Empatou com o Cruzeiro E o treinador, o Bruno Pivete, tá até bem na Tombense Na temporada passada, ele não foi tão bem na equipe do Vitória Mas na minha opinião, o Vitória tinha uma equipe tecnicamente não tão qualificada assim E mesmo assim, eu li uma reportagem de pessoas de lá, da Bahia E falando que ele tem um estilo de jogo, de saída de bola, né? Trabalhando a bola dos zagueiros com o goleiro Fazendo essa progressão como o CSA costuma fazer com o Moza E sem a bola, tem um time compactado, né? Ele tenta compactar o time pra tentar fazer uma saída de jogo Então, tem similaridades Então, nesse sentido aí, faz bem em contratar um treinador Que tem até um estilo de jogo parecido com o Moza Tem uma equipe montada, em tese, montada pra fazer esse estilo de jogo Então, a gente pode esperar uma sequência de trabalho Se ele vai conseguir aqui estabelecer esse nível de jogo E conseguir resultados Que no Vitória na temporada passada ele não teve Aí já é outra história Vamos ver se ele chega aqui com moral Se ele chega aqui botando o time pra jogar E consegue esses resultados Eu acho que a equipe do CSA tem qualidades Precisa de melhorias Precisa de reforços Mas eu acho que se o time se encaixar e engatar Pode ter uma boa sequência E o Bruno Pivete, ele chega aqui mais ou menos Como o Moza chegou aqui Como treinador inexperiente Treinador de nova geração Com novas ideias e tal E pode ser, né galera, que ele dê certo Como o Moza deu O Moza era bastante criticado Mas eu acho que o trabalho dele Tinha mais pontos positivos do que negativos Então, espero que o Pivete chegue aqui na mesma pegada Eu, sinceramente Nesse momento Não faria uma aposta como essa Eu buscaria um treinador que tenha Mais cacife, mais cancha Como o povo gosta de falar Que tenha as costas largas Que é um treinador que Tenha mais currículo Mais nome Mais conquistas E que possa absorver melhor A pressão que vai cair em cima das costas do treinador Porque o Bruno Pivete Hoje Ele é um treinador que chega aqui Se ele der certo Se ele der resultado Ótimo Se ele não der resultado É cacete Se chega um treinador Por exemplo Como circular O nome do Marcelo Oliveira É um treinador que já tem mais trabalhos Né? Por mais tempo Teria mais tranquilidade Para fazer o seu trabalho O Bruno Pivete Não Ele já chega pressionado Se não vier resultado A galera cai em cima Se perder um jogo Perder um clássico Que já é o próximo jogo Perdendo o clássico Já é cacete Em cima do cara Então Não seria a minha primeira opção Eu buscaria um treinador Com mais nome Por exemplo O Marcelo Chamusca Né? Tem outros nomes aí No mercado também E que o CSA Poderia ir buscar Não seria a minha primeira opção Essa é a minha opinião Deixa nos comentários O que é que você pensa Sobre isso Sobre o Bruno Pivete Se isso realmente Se concretizar Ainda não tem nada certo Tá? O Emerson Júnior Explicou toda a burocracia Que aconteceu Né? Ele conversou com Com o empresário Do treinador Conversou com o treinador Então O que ele disse É que a galera Confirmou que ele já vem Mesmo e tal Mas não tem nada Assinado ainda Certo? Então Não podemos Cravar O outro assunto Galera É de um negócio chato Da torcida do CSA Que bicho O CSA ontem Se não me engano Postou Um vídeo Do time de CS Que tá disputando Campeonato Brasileiro De eSports ESports Quem não sabe São jogos virtuais Tem CS Tem CS Que é jogo de tiro Tem aquele Free Fire Pub de Mobile Tem um bocado de jogo Que a galera joga E tem competições internacionais Competições importantes Competições com mídia Tem campeonato de CS Campeonato de LOL Que tem mais visibilidade Do que campeonatos de futebol Tem mais gente Que acompanha um torneio Por exemplo De eSports Do que tá acompanhando Um campeonato estadual Do que tá acompanhando Às vezes Uma partida de série B Tem mais visibilidade Então gente O CSA Não pode ser limitado Apenas Ao futebol O CSA tem a equipe De Futset Que foi campeão Da Copa do Nordeste Aliás Quando o CSA Foi campeão Do Futset Como é um esporte Mais parecido Com o futebol Aí todo mundo Caiu no pau Em cima do perfil oficial Porque não divulgou Porque não fez A imagem Divulgando o título Pra ganhar mídia Em cima disso Mas na hora De um eSports Aí os caras Metem o pau Gente O eSports Esportes eletrônicos É uma plataforma Que tá crescendo muito E o CSA Não pode ficar Pra trás nisso Os times Brasil afora Tão investindo Na plataforma De eSports E o CSA Não tá investindo Não tá tirando Dinheiro Do futebol Pra colocar No eSports Não São parcerias Porque quando você Tem essa parceria Você joga o nome Da sua equipe Numa equipe De eSports Quando ela joga Ela representa O seu time E só de eles terem O nome do CSA Vinculado Eles recebem Mais patrocínios Eles tem mais visibilidade Naturalmente A torcida vai acompanhar A torcida vai buscar Então os caras Conseguem Buscar patrocínios Como o CSA Esports Tem o patrocínio Da Velo Uma empresa De internet Então eles conseguem Os próprios patrocínios Eles tem a própria Visibilidade deles Estão disputando Torneios agora Com o nome do CSA Então isso é importante Pra crescer a marca CSA E não é só parceria Com o eSports Não tem parceria Com o handebol Tem parceria Com o basquete Não sei se tem Time de vôlei Se não me engano O Marco Ele me falou Uma época Que eles estavam querendo Parceria com o time De vôlei E outras equipes olímpicas Mas O time do CSA Não pode só se limitar Ao futebol Tem que buscar Essas outras plataformas E buscar de maneira Sustentável Que esses times Consigam se sustentar Com os próprios patrocínios É só a gente ceder Um pouco da marca Da gente E os caras Representam a gente Lá e tal Não sei o que Conseguem Seus próprios patrocínios E o nome do CSA Está em todas as plataformas Seja digital Seja esporte olímpico Seja futebol Tá Então essa é a minha opinião Eu acho muito chato A galera Por os grupos de whatsapp Metendo pau Jogo de tiro Quer tirar o foco Que tirar o foco Os caras fizeram Uma publicação No Instagram Principal do CSA É uma publicação Gente Não gasta dinheiro Para isso não Você não está deixando De prestar atenção No futebol profissional Porque você Faz uma publicação não Isso é o departamento De marketing Ninguém está querendo Tirar atenção No futebol não O futebol é E sempre vai ser Na minha opinião O foco principal Do CSA Só que os outros Não podem também Ficar com zero De foco O CSA também Tem que focar um pouco Isso no marketing Isso tudo é um jogo De reciprocidade O marketing do CSA Está atuando No departamento De marketing Já o departamento De futebol Está atuando No futebol Ou vocês acham Que o Pastana Parou de fazer O trabalho dele De contratar um treinador Para ir lá no Instagram E falar sobre Esportes Falar sobre CS Se tu acha mesmo Pelo amor de Deus Também né bicho Então vamos deixar De chatice A galera também Quer encucar com tudo Desculpa eu estar exaltado Acho que esse foi O vídeo mais exaltado Aqui do canal Diário de Azulino Mas é algo Que me chateia Bicho O CSA está na plataforma Só isso Só fez uma publicação Do marketing Não parou de prestar Atenção no futebol Por causa disso não Certo Bicho então Só um pouquinho De Calma galera Não é pra tanto não Galera também Quer brigar Por causa de tudo É chato isso Às vezes Viu Então para galera Calma É só uma publicaçãozinha No Instagram Pra divulgar o time De CS Do CSA Tá Então só esse desabafo Aí pra gente encerrar Esse vídeo Tamo junto Muito obrigado Amanhã tem mais Viu Grande abraço pra vocês galera Se inscreve aqui Pra dar essa focinha Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau